Fala, ações doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E faz alguns dias foi publicada a capa da revista The Economist, que é essa daqui, olha só. Parãããã! Uma capa bem interessante, com várias letras, assim como se fosse um teste de visão, cara, pra você fazer, sugerindo o quanto você está enxergando do mundo em que você vive. Alguns youtubers, né, já saíram aí lançando as teorias mais malucas da conspiração, tipo, dizendo assim, The War in 2020. O que vai acontecer com o mundo em 2020? Porque as palavras que estão escritas aqui na capa revelam no conteúdo lá dentro qual é o Nostradamus da época aqui e o que irá acontecer, como, por exemplo, palavras como Rússia, War, Rafael Nightingale, que mais? Beethoven, Vision, Visão, Exposição, Morte, Xi Jinping, Recessão, Climas, Climatologia, Tóquio, Marte, Brinx, Trump. E aí os caras já lembram, não, porque o mundo vai acabar, você vai ter um meteoro, vai ter um terremoto, pessoas vão passar necessidade, vai ter uma recessão mundial. E eu estou vendo aqui nessas palavras as coisas mais desastrosas e taralá. Eu, como sou um cara bem mais calmo e bem mais tranquilo em relação a todas essas teorias e suposições, evidências, etc. Resolvi entrar no site do Economist, da revista, e verificar o que que raios estava acontecendo. E né, que no site deles, eles dão realmente um panorama do que significa a capa, né, da revista que eles tanto falaram aí, cara. Então, o panorama é o seguinte, cara. O mundo em 2020 se baseará em mais três décadas de sucesso editorial para a revista The Economist. Essa será a 34ª edição, eles falando aqui no site. E aí continuam, o plano será antecipar as eleições presidenciais americanas, por isso estão falando de Trump. É óbvio, né? As Olimpíadas de Tóquio, por isso também eles falam aqui em Tóquio. A World Expo, por isso que estão falando em Expo. Tem a palavra aqui, ó, Expo. BR2, blá blá blá, que dê? Expo, aqui ó, Expo. Em Dubai, que vai acontecer em Dubai. Olha só, mano, a gente podia até ganhar um ingresso, né, pra ir lá assistir alguma coisa em Dubai e tal, né? Aí eles falam também as emoções tecnológicas dos carros voadores aos rovers de Marte. Por isso que eles estão falando aqui a palavra Mars, tá aqui, ó. E dos carros voadores, que deve ser essa tal da inteligência artificial. E eles falam também assim, um grande ano para Rafael e Beethoven. Isso eu confesso que eu não entendi, cara, porque Beethoven já foi, né, meu? Já bateu as botas faz muito tempo. Agora o Rafael, que eles falam aqui, ó, na última linha, tá escrito lá, Rafael Nightingale, que é um filme que realmente já causou muita polêmica. Porque é um filme que tem algumas cenas, assim, muito violantes. E que fez até algumas pessoas saírem do cinema enquanto o filme estava sendo apresentado. Aí ele fala, o mundo em 2020 é o principal produto da The World, A-Head, não sei o que significa isso. A franquia focada no futuro do The Economist. Que também inclui os cenários do The World If. Além de filmes, podcasts e eventos ao vivo. Tá aí desmistificado o mistério, cara. Inscreva-se no canal, dá um like no vídeo pra dar uma força aqui pro canal. Porque nosso canal está em crescimento. E tudo que está em crescimento precisa de uma vitaminada. Então dá uma vitaminada pro seu like aí. E ajuda a nós, valeu? Muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho